Música Sempre aquela pergunta, Hugo minha carta está vencida, consigo conduzir em Portugal? Nunca foi possível e vai continuar não sendo possível A minha carta está caducada, está caçada, está suspensa no Brasil, vou conseguir? Não pessoal, não, tem que estar tudo ok, tem que estar tudo legal, tudo legalizadinho, bonitinho Para você poder conduzir aqui em Portugal com a sua carta do Brasil, nos 10 anos da validade dela, tá bom? Então é importante se alertar a isso, se tiver problema na carta, não vai poder conduzir aqui, tá bem? Então valeu! Salve, salve pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Portugal na Lata Mais uma vez venho aqui trazer uma notícia muito boa para você que está em Portugal Para você que está se planejando um dia vir para Portugal É uma notícia muito boa que nós estávamos esperando há muito tempo Essa notícia rolou, rolou, ia, não ia Mas agora ela está pronta, está no Diário Oficial da República Agora não tem mais jeito, está assinada, carimbada, não tem como voltar atrás A carta de condução brasileira, vão poder conduzir os carros aqui em Portugal? Vão poder conduzir assim que você chega sim com a carta de condução Você sabe que antigamente a nossa carta de condução brasileira valia aqui em Portugal Por seis meses, né? E depois você só conseguiria conduzir quando você estivesse já legalizado Trocando sua carta de condução no Brasil para a carta de condução de Portugal Mas agora isso acabou Você chegando em Portugal com a sua carta válida Com a sua carta legal, atualizada nos últimos 15 anos Tem que ser uma carta renovada nos últimos 15 anos Tá, pessoal? Nos últimos 15 anos Essa carta vai te dar condução Ela vai te dar condições de conduzir aqui em Portugal Pelo tempo da validade dela Ou seja, você acabou de tirar a carta em Brasil Acabou de tirar a sua carta de condução no Brasil Está vindo para Portugal A validade dela é 10 anos Você vai conduzir em Portugal Por tempo da validade da sua carta Por 10 anos Claro que você vai chegar aqui Você vai vir trabalhar Vai arrumar um contrato de trabalho Vai fazer manifestação de interesse Tudo no tempo, né? Que é demorado Mas vai acontecer isso Hoje em dois anos, dois anos e meio A pessoa está se legalizando em Portugal Cumprindo todos os requisitos Cumprindo todo o procedimento que tem que se cumprir aqui A pessoa se legaliza hoje Em dois, dois anos e meio Três anos no máximo Está se legalizando, tá bom? Uma pessoa que cumpriu o processo O processo de legalização Então o que acontece? Quando ela se legaliza Ela troca a sua carta de condução, né? Ela troca E nesse tempo Nós não podíamos conduzir o carro aqui em Portugal Se você está irregular Você não poderia Se você não tem a carta portuguesa Passando de seis meses Você não poderia Agora não A nossa carta brasileira Ela vai valer no tempo da validade do Brasil Então você chegou Vai conduzir tranquilamente com a sua carta Vai poder levar seus filhos na escola Vai poder ir ao mercado Passando de seis meses Como era antes Era difícil, né? Seis meses já não dava mais Se a polícia te parava Ia ter uma multa muito pesada E poderia também ocorrer a prevenção da sua carta de condução do Brasil Ia complicar você aqui Agora não Saiu esse decreto Que é muito importante É uma vitória muito boa Para todos os imigrantes Que é da CPLP, né? Dos países de língua portuguesa Tem vários países africanos Que falam português também Que está nesse acordo bilateral No caso Brasil-Portugal Portugal-Brasil É um acordo Que tem entre os dois países O português indo ao Brasil Também ele pode conduzir tranquilamente Com a carta portuguesa E agora nós podemos conduzir aqui também Até se legalizar Você pode ir até o vencimento da sua carta Tá bom? Então vai ser mais tranquilo Vai poder conduzir Vai poder ir ao trabalho Você que trabalha aqui em Portugal Que está com medo Já está trabalhando Mas está com medo do vencimento da carta de condução Você vai poder tranquilamente agora Conduzir com a sua carta de condução brasileira Até que você consiga trocar, né? Vai ter um prazo para troca Você tem o seu tempo de validade E o tempo de legalização Aí você vai lá e troca a sua carta de condução tranquilamente O sistema de troca da carta de condução É muito simples Muito fácil Aqui em Portugal Tranquilamente você consegue trocar depois essa carta Tá bem? Mas o importante é a vitória É uma coisa muito boa para o imigrante É isso É conduzir com a nossa carteira do Brasil Com a nossa carta de condução do Brasil E isso está aprovado Está no Diário Oficial da República agora E é isso aí, pessoal Muito bom É legal Muitas pessoas vão trazer essas notícias E é muito bom espalhar essas notícias Que todos os canais tragam Para espalhar essas notícias Para todo mundo que está chegando em Portugal Com esse projeto de conduzir aqui também Tá bom? E é muito legal Aí você me pergunta Gão, e aí? Como que funciona? Até que idade? 62, 70 anos eu consigo? Não É só até 60 anos de idade Tá bom? É importante se alertar a isso É só até 60 anos de idade Que vai conduzir Com a carta de motorista do Brasil aqui Tá bem? Quais outros quesitos que é importante vocês saberem? Quando que vai valer de verdade isso? Quando que vai valer? Quer dizer que hoje eu já posso sair conduzindo? Eu já passou meu tempo de seis meses Eu já posso sair conduzindo? Não Também não Se você sair conduzindo hoje Você pode tomar uma multa Ter uma blitz Um policial te parar E você tomar uma multa muito pesada Tá bom? Esse processo vai começar a valer A partir do dia 1º de agosto Dia 1º de agosto Vai estar valendo Tá bom? Vai estar valendo Aí sim é oficial Você vai poder conduzir com a sua carteira Mas eu vou alertar você Como as coisas funcionam aqui em Portugal Muitos órgãos demoram um pouco Pra ficar adaptado a novas regras Até que é uma norma Uma mudança muito radical Então isso vai levar tempo Pra atingir todos os estados Vai ter pessoas que Eu acredito em pessoas de férias Policiais de férias Pessoal dos órgãos de férias Que chegam E ali cai de paraquedas na mesa dele Aquele artigo Eles não estão sabendo Eles vão ter que se atualizar ainda Então é importante que você tenha paciência Porque muitas pessoas não vão saber Isso acontece muito aqui em Portugal Não vão saber da nova lei Por isso que é importante você imprimir o decreto E andar com você Não custa nada Imprime esse decreto numa folha E deixa com você na sua carteira Ou no teu automóvel Ou na sua carrinha Porque se um dia acontecer De pararem você E perguntar E dizer que não estão sabendo Falarem que não estão sabendo dessa lei Não Muito recente Tudo que é recente você sabe Leva tempo Tempo para todo mundo estar atualizado Tá bom? Então é importante você andar Com esse papel Com esse decreto Saber das informações da lei Para poder falar Argumentar na hora ali Tá bom? Para você não tomar uma multa Então é importante saber A partir do dia 1º de agosto de 2022 Vai começar a valer esse decreto Mas é importante você Estar com o decreto impresso Para qualquer tipo de novidade Que acontecer Pode ser que a pessoa Olha, não estou sabendo isso aí Não vou te dar uma multa aqui Aí depois você vai na delegacia E vai recorrer Não, não Anda com o decreto Bonitinho Pelo menos nos primeiros meses Depois que tudo espalha Um mês, dois meses Tudo está espalhado as notícias Todos os órgãos estão muito cientes Aí sim Porque nós sabemos Porque nós sabemos que aqui em Portugal Alguns órgãos Você vai numa mesa Fala uma coisa Você vai em outra mesa Ao lado e já fala coisas diferentes Tá bom? Tem muitos desencontros De informações E é muito comum Com uma notícia que nem essa Muito nova Vai chegando, né? Então leva um tempo A adaptação Tá bom, pessoal? Ou seja, dia 1º No dia 2 Se um policial De repente pode te encontrar E falar que não sabe Dessa lei ainda Então é importante Vocês estarem Com esse decreto Embaixo do braço ali Para na hora Argumentar Tá certo? Então é uma notícia boa Sobre a carta de condução E é isso aí Que eu queria falar Para vocês Tá bom? Uma coisinha rápida Um videozinho rápido Para muitas pessoas Que andaram perguntando Sobre a carta de condução Hugo Já saiu Já está valendo Ainda não está Mas agora é oficial Agora está no Diário Oficial Da República E é isso aí Tem o decreto Vou deixar o link Do decreto aqui no vídeo Embaixo para vocês Se quiserem dar uma olhada Se quiserem imprimir Entendeu? Podem levar isso com vocês No automóvel de vocês Aqui em Portugal Tá bem? Então um grande abraço Um vídeo rapidinho Muito obrigado Por se inscrever no canal Muito obrigado Deixar seu like E é isso aí Estamos juntos e misturados Portugal na lata Sempre Vamos que vamos Tchau 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 Tchau